Jovens, jovens, quando se tem dedicação, um sistema que te permite fazer certas coisas, e você ainda tem a, como eu vou dizer, criatividade de alguns desenvolvedores, cara, mano, nós temos coisas incríveis na MIUI, tá, e hoje eu vou trazer para vocês uma personalização aqui, bem, bem top, tá, para você usar no seu smartphone da Xiaomi, inclusive aqui eu estou usando a Poco Launcher, tá, e é show de bola demais, tá, olha isso, cara, olha só, nós temos efeito profundidade com estilo de relógio da HyperOS, olha só, e bem show de bola, tá, então já desce aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, jovens, e vamos lá, bom, jovens, é o seguinte, você vai baixar alguns temas, todos estão disponíveis na loja global, tá, você vai baixar o Hyper Max, que a gente já fez vídeo aqui, certo, eu vou falar com vocês os temas que vocês vão usar, tá, tá, então eu vou mostrar para vocês aqui, tá, olha aqui, eu já vou mostrar de cara o que a gente vai usar, nós vamos usar o Hyper Max, o Max, esse tema aqui, tá, para os wallpapers da tela inicial, mais o estilo das configurações, então o tema base que nós vamos usar é esse aqui, o Max, certo, para a central de controle, nós vamos usar o UI 15 Max, tá, para a central de controle, e para a tela de bloqueio, nós vamos usar o Hyper Max, então esses são os três temas que nós vamos usar, tá, olha essa central de controle, jovens, olha isso, top demais, né, olha só, modo claro, modo escuro, olha aqui, quando eu coloco no modo escuro, ela modifica, e essa aqui é as configurações, as configurações bem separadinhas, tá vendo, top demais, tá, e isso aqui, o widget da tela inicial, também estamos usando o Hyper Max, tá, também estamos usando o widget da tela inicial do Hyper Max, também vou mostrar como é que a gente vai usar, ok, e a tela de bloqueio, obviamente, é do Hyper Max, para obter esses papéis de parede com profundidade, eu recomendo, cara, fielmente, um grupo do Telegram, tá, eu vou até entrar no meu Telegram aqui, que eu não entrei no Telegram hoje, para obter os wallpapers, você vai entrar nesse grupo aqui, ó, do Hack, eu vou deixar esse grupo aqui na descrição, tá, cara, o cara faz um trabalho show, cara, criando wallpapers com profundidade, é show de bola demais esse cara aqui, velho, e ele faz, ele cria esses wallpapers e eles ficam perfeitos, cara, não sei se ele faz no Photoshop, não sei em que, mas fica muito bom, tá, e eu vou usar um dos wallpapers dele aqui, neste vídeo, tá, no caso do wallpapers da tela inicial, Joao, eu vou mostrar para vocês, eu gostei demais desse aqui, tá, bem meu estilão assim, e eu vou estar mostrando para vocês também, nós vamos usar um tema para fazer isso aqui, tá, então vamos lá, eu vou voltar tudo do zero aqui, para a gente poder estar modificando, certo, então, vou voltar tudo aqui, inclusive, vou deixar no modo claro, para a gente poder estar iniciando as configurações, beleza, beleza, Joao, estamos aqui com tudo normal, tá, e agora nós vamos aplicar o tema base, qual que é o tema base que nós vamos aplicar, nós, que nem eu falei, nós vamos aplicar o Max, tá, como tema base, esse tema aqui, então vamos aplicar ele aqui, esse tema vai servir para configurações, tela inicial e ícones, tá, então olha só, aplicamos o tema aqui, esse tema, ele tem um bug no relógio, mas como nós não vamos usar o widget dele, sem problema, tá, olha só, como eu falei, olha as configurações, tá vendo, a central de controle dele, eu não gostei muito, porque ela fica basicamente a mesma, tá, agora, Joao, nós vamos sumir com o widget da tela inicial, e vamos pegar o widget do Hypermax, vindo aqui, ó, você acha o widget dele, beleza, dá dois cliques aqui, você vai trocando wallpaper, e aí você pode colocar o wallpaper que você quiser, dando dois cliques na lateral aqui, ó, Olha só, ele muda meio devagar, ele tem um, um, uma animaçãozinha mais lenta para mudar, só que é o seguinte, Joao, é um wallpaper mais bonito que o outro, é só esses aqui que eu não curto muito, tá, esses assim, ó, tá vendo, esses assim eu não gosto muito não, mas esses aqui, olha só que top, esses aqui eu gosto, por que que eu gosto desse estilo de wallpaper? Primeiro, tela AMOLED, né, Joao? Então, o preto é preto, então dá uma sensação de profundidade bem bacana, tá, então aqui, ó, na nossa tela inicial, tá pronto, tá, é bem simples, agora nós vamos trocar só a central de controle, então eu vou vir aqui de novo, vou rolar, tá, mais uma vez, vou vir aqui em personalizar, tela de bloqueio, e vou pegar aqui, ó, o i15 Max, vou aplicar, beleza, central de controle também já tá modificado, ó, do nosso jeito, certo? Eu já fiz o download de alguns wallpapers, e pra você usar os wallpapers na tela de bloqueio, Joao, você tem que baixar os dois, tá, o com fundo e o sem fundo, no caso da HyperOS, você pode baixar o wallpaper original, que ele vai funcionar sem fundo, depois que eu fizer aqui, eu vou mostrar pra vocês, eu tenho alguns ali também, na HyperOS, tá, mas aqui nós estamos falando de miwai global, vamos pra tela de bloqueio, agora nós vamos sair fora aqui, vamos voltar, e vamos aqui, ó, estilo da tela de bloqueio, e vamos pegar o Hyper Max, pegando o Hyper Max, nós já vamos aplicar ele aqui, ó, beleza, eu acho que ele voltou já com aquela, não, não, ele voltou todo padrão, tá vendo? Beleza, Joao, agora nós vamos pras configurações, na mesma tela que você escolheu aqui, o estilo de tela de bloqueio, você vai vir aqui embaixo, ó, e personalizar, tá? Aqui, Joao, é onde a mágica vai acontecer, tá? Vou até diminuir um pouquinho o brilho aqui, aqui onde a mágica vai acontecer, quando você vier aqui, ó, wallpaper style, tá vendo? Você tem aqui, quatro opções de wallpaper, você tem o Customize, que você pode usar um wallpaper estático, sem profundidade, tá? Você tem o Deep Lock Screen Wallpaper, que é o que a gente vai usar, e o Original Wallpaper, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o Deep Lock Screen, tá? Pra gente poder utilizar, aqui por padrão, vai vir assim, ó, Original System Wallpaper, você vai ter que clicar, e colocar em Deep Lock, tá? Aqui, ó, você vai escolher um wallpaper estático, tá? E aqui, é o Deep. Aqui já tá mais que explicado, o primeiro aqui, ó, você vai escolher o wallpaper em JPEG, tá? Então, é o wallpaper com fundo, então, eu vou clicar aqui, ó, e eu já tenho os wallpapers aqui, que eu estava usando, eu vou pegar aqui, ó, o do Coringa, certo? Peguei o que tem fundo. Aqui, ó, eu já vou pegar o que não tem fundo, tá vendo? Que tá com fundo branco, vamos dizer assim, certo? Quando você ir pra tela de bloqueio, você vai perceber que já, ó, já criou o efeito, olha que show! Agora, vamos lá! Vamos pra uma coisa bem interessante, que é as cores, tá? E isso aqui, velho, foi uma coisa que eu peguei, obviamente, todo o vídeo aqui, foi meio que baseado no vídeo do blim-blim, tá? Do blindado, e esse negócio das cores, eu achei sensacional. Tem um site, que mostra, em hexadecimal, todas as cores que você pode usar, pra você alterar, tá? Então, olha aqui, eu vou deixar o site também na descrição, tá? E olha só, você vem aqui, ó, vamos supor que eu quero aquele coringa lá, eu quero um verde, tá? Então, eu vou pegar aqui o verde que eu quero, por exemplo, na hora, né? então eu quero um verde mais escuro, achei, não sei se verde vai dar certo lá não, tá? Vou pegar um roxo, que é mais coringa, né? Então, aqui, este aqui é o código hexadecimal, da cor, então eu vou clicar aqui e segurar, vou copiar tudo, tá aqui dentro, tá vendo? Desde o, o sustenido, pra frente, tá? E toda a numeração, eu vou copiar, vou voltar aqui, e aqui, Time Hors Color, ou seja, a cor da hora, né? Então, eu vou clicar aqui, e aqui eu vou apagar, e vou colar, o que eu copiei, ó, beleza, olha lá que já vai mudar, peraí, assumiu, foi tudo, bugou, vamos ver aqui, eu acho que é por causa disso aqui, ó, não, ah, eu deixei espaço, não deixe espaço, aqui na frente, tá? Não deixe espaço, tá? Ó, agora sim, agora deu certo, tá vendo? Não deixe espaços, tá? Agora, eu vou nos minutos, e nos minutos, jovens, eu vou pegar outra cor, isso aqui eu tô só exemplificando, tá? Vou pegar esse rosa aqui, ó, então eu vou copiar o rosa aqui, beleza, eu tô só exemplificando já, né? Minutos, vou copiar, vou apagar tudo, vou colar, vou verificar se não ficou nenhum, espaço aqui, não ficou, opa, não ficou nenhum espaço, e vou, ok, e olha só, que show de boba, olha só, e jovens, é uma personalização, cara, que, é muito show, cara, muito show mesmo, e você pode customizar a cor, de várias coisas, inclusive da data aqui, tá? Inclusive da data, vamos pegar uma cor aqui, pra gente colocar na data, tá? Eu vou pegar aqui, só, qualquer coisa aqui, eu vou pegar essa cor aqui, esse rosa, tá? E vou colocar na data, ó, copiar, e aqui, ó, data, tá vendo? Data color, vou apagar tudo, mesmo esquema, copio, e, vamos lá, olha só, ficou rosa, bem clarinho no fundo ali, jovens, show de bola, essa personalização, cara, só num Xiaomi, que você vai ver isso aqui, cara, só num Xiaomi, que você vai ver, esse estilo de personalização, graças aos desenvolvedores, Os caras manjam muito, fazem e acontecem, cara, e isso aqui ficou show, de bola, demais, tá? Olha aqui, cara, que personalização de tela inicial, simples e bacana, e quando você vai pra tela de bloqueio, olha que personalização show, de bola, linda, prática, funcional, e sem bugs, maravilhoso isso aqui, jovens, maravilhoso isso aqui, quero mandar um salve, aí, para o Rack, tá? Que faz um trabalho show de bola, e quero mandar um salve também, para o nosso amigo, Lucas Blindado, que foi o primeiro, que trouxe o vídeo, desse estilo de personalização, de tela de bloqueio, e é isso aí, quem gostou, dá o like, inscreve no canal, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, e tchau! E aí 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 Amém.